Música Olá, bom dia pra você. O Boletim Tempo Manhã desta segunda-feira começa agora. Domingo violento na capital com mais de cinco mortes registradas. Uma das mortes foi na Vila da Prata, Zona Oeste, onde um homem foi executado. O repórter Bruno Fonseca traz as informações. Bruno. Pois é, o crime aconteceu por volta das oito da noite deste domingo. De acordo com informações repassadas pela polícia, Marcelo Andecli Rodrigues desceu pela Rua Brasil, correndo de dois suspeitos que vinham em uma moto. Ele teria levado um tiro na rua e entrado aqui no Beco Ajuricaba. No local, ele recebeu os disparos finais. Testemunhas ouviram ele pedir para que não fosse morto. Os moradores ainda tentaram o socorrer, mas o homem não resistiu aos ferimentos. Ele foi atingido com cinco tiros, dois na cabeça, um no peito e dois nas costas. A esposa informou que a vítima não tinha passado o domingo em casa e não sabe o motivo da morte e que ele não vinha recebendo ameaça. O homem deixou uma filha. Após os disparos, os suspeitos fugiram. Equipes da DHS iniciaram as investigações atrás do atirador e do comparsa, que ainda não foram localizados. E ainda, Civaldo Oliveira dos Santos foi morto por arma de fogo na rua Alameda Rio Negro, no Rio Piorení, por volta das dez e meia da noite deste domingo. E na Avenida Margarida, no Jorge Teixeira, um homem ainda não identificado foi morto por arma branca. A especializada em homicídios e sequestros investiga. Bruno Fosseca, para o Boletim Tempo. Obrigada, Bruno. Três homicídios foram registrados no domingo, no Ouro Verde, na Zona Leste. Um homem foi executado e, na Zona Norte, um corpo foi encontrado decaptado. A vítima era Clédison Pimentel, de 33 anos. Por volta das oito da manhã, moradores da área ouviram barulhos de tiros e, logo depois, encontraram Clédison caído no chão. O crime foi nesse beco, aqui no Ouro Verde, Zona Leste de Manaus. Segundo informações, um homem, até o momento não identificado, efetuou três disparos contra Clédison. E, em seguida, saiu andando do local. Aí o rapaz veio andando, aí atirou nele e nem correu. Ele foi andando do mesmo jeito. Além dos disparos, foram encontradas duas perfurações feitas com arma branca no corpo da vítima. A polícia suspeita que o crime tenha ligação com o tráfico de drogas. A especializada em homicídios e sequestros deve investigar o caso. E, na Zona Norte da cidade, moradores encontraram o corpo de um homem decapitado na Rua 185, na Cidade Nova. Segundo a polícia, ele foi assassinado com mais de dez facadas na barriga e teve os pés e as mãos amarrados. A vítima não foi identificada e a cabeça foi encontrada atrás de uma igreja, nas proximidades do local do crime. Um jogador de futebol da equipe Sub-20 do Rio Negro Clube foi executado com um tiro na cabeça na Avenida Altaz Mirim, na Zona Leste de Manaus. O crime foi nesse sábado, por volta das nove da noite. Alexandre Bezerra Pacheco, de 18 anos, era o caçula da família. Tudo aconteceu neste ponto da Avenida Altaz Mirim, aqui na Zona Leste de Manaus. Alexandre estava indo sacar dinheiro na companhia de um amigo, quando um casal chegou em uma motocicleta e atirou contra os dois. Um dos disparos atingiu a cabeça do jogador. Eles iam para uma brincadeira na floresta, aí quando o rapaz arranjaram duas meninas, foi na hora que eles estavam sem dinheiro, foram no caixa eletrônico sacar dinheiro. Aí foi na hora que faziam o retorno ali na Altaz Mirim, ali em frente ao Messia, ali, né? Aí foi que chegou esse motoqueiro, fechou eles lá e atirou. Ele ainda chegou a ser socorrido, mas não resistiu. Segundo a polícia, o crime tem as características de execução, já que nenhum pertence da vítima foi levado. O velório foi nessa igreja, no Valparaíso. No local, a movimentação era grande. Familiares e amigos estavam abalados. Ele sempre foi um garoto muito dedicado, mas que também era muito recatado, não ficava criando problema, confusão com ninguém. A delegacia especializada em homicídios e sequestros vai investigar o caso. Durante esta madrugada, três bandidos tentaram arrombar um caixa eletrônico que fica dentro da sede da Secretaria Municipal de Finanças, SEMEF, na Avenida Japurá, no centro de Manaus. O repórter Bruno Fonseca traz as informações. Bruno? Pois é, na madrugada desta segunda-feira, três suspeitos tentaram arrombar um caixa eletrônico que fica dentro da sede da Secretaria Municipal de Finanças, localizada aqui na Avenida Japurá, no centro da capital. Segundo informações da polícia, o trio fugiu do local quando o alarme do prédio foi acionado, momentos antes da chegada das viaturas. A quadrilha ainda deixou no local o material que seria usado para arrombar o caixa, um cilindro, uma botija de gás e ferramentas. O material foi coberto por funcionários do local. A equipe da DERFD deve trabalhar nas investigações na busca dos suspeitos dessa tentativa de roubo. Bruno Fonseca para o Boletim em Tempo. E nesse domingo, cerca de 50 pessoas participaram da campanha Coração Azul contra o Tráfico de Pessoas aqui no Estado. O evento foi na Ponta Negra, Zona Oeste da capital. Dona Maria ficou feliz com a campanha. Para ela, a iniciativa é uma forma de conscientizar a população. Sou muito a favor. Onde estiver, estarei lá. É muito importante para todos nós. Atualmente, existem 11 casos de tráfico de pessoas registrados no Amazonas. E o que chama a atenção é que todas as vítimas são mulheres. Eu insisto em falar com relação às nossas mulheres. De 15 a 25 anos, são as maiores vítimas desse crime que precisamos combater, enfrentar e erradicar. Pelo menos 60 pessoas participaram da caminhada pela Orla da Ponta Negra. Durante a programação, representantes de grupos contra o tráfico de pessoas pediam apoio. Chamar a atenção de todas e todos, distribuindo folheteria em português, em espanhol e em inglês, para que as pessoas se informem, passem a conhecer. Não é esse crime que tem realmente ceifado, levado para o exterior, para outros estados, muitas meninas, muitas mulheres, para fins de exploração sexual, principalmente. Para denunciar esse tipo de crime, basta ligar no número 100 e 180. Projetos criados a partir do uso da energia solar já começam a beneficiar moradores da capital e, principalmente, de comunidades ribeirinhas do interior do Amazonas. Soluções para quem nunca teve energia elétrica e água potável em casa. Um sol escaldante. Manaus é terra de temperaturas elevadas e isso pode trazer benefícios à economia. E que tal economizar nas contas de energia? É tudo o que Dessana mais quer. Na casa dela, as contas têm valores que ultrapassam 700 reais por mês. E olha que ela não tem chuveiro elétrico, ferro de passar e ainda dorme no mesmo quarto dos filhos para economizar no uso do ar-condicionado. Desde fevereiro, quando nós nos deparamos com uma conta de mais de 700 reais, nós tivemos que adotar essa prática, porque senão eu vou viver para pagar contas de energia, né? Toda noite, traz os dois colchões para um quarto só, para nós economizarmos a energia. Liga só no ar-condicionado, os dois ficam deitados no chão. É até chato, né? Porque eu fico com receio de bicho, de alguma coisa. Então, eles estão expostos a isso. É, Dessana, e a Agência Nacional de Energia Elétrica já anunciou que a partir de agosto a bandeira tarifária aplicada nas contas de energia será vermelha, com acréscimo de 3 reais a cada 100 quilowatts. Segundo o Anel, o fator que determinou o acionamento da bandeira vermelha foi o aumento do custo da geração de energia elétrica. E que tal, então, investir na energia solar? Um projeto da Universidade Federal do Amazonas, em parceria com a Universidade Federal de Santa Catarina, deve ser colocado em prática nos próximos meses em todo o estado. A meta é utilizar a potencialidade solar do Amazonas para gerar energia mais barata. Nos próximos meses, será feito um mapeamento para identificar as áreas onde há maior incidência de raios solares. Depois, a energia solar será testada na própria UFAM e, em seguida, disponibilizada aos usuários. Nós temos um potencial enorme de energia solar e, lamentavelmente, pouco usado. Então, a nossa meta aqui na UFAM, em parceria com outros atores nacionais, é mapear tudo isso no estado inteiro, no Amazonas inteiro, nos 62 municípios, transformar esses prédios em edifícios solares, que nada mais é do que captar a energia do sol para atender a própria universidade. E a nossa estimativa é que nós podemos produzir 80 megas de energia, o que equivale a 800 mil lâmpadas de 100 watts, para quem estiver nos ouvindo e não tiver noção do que isso representa. A exemplo do que existe no campus universitário de Santa Catarina, a UFAM também deve criar um ônibus movido a energia solar, além de um barco solar para transportar alunos no interior, e pequenas fábricas de gelo, também movidas a esse tipo de energia, que deve beneficiar comunidades ribeirinhas. À noite, a energia pode ser gerada por meio de turbinas movimentadas pelas águas dos rios. Os nossos rios são grandes, com grandes vazões, e apenas a velocidade da água, ela pode mover pequenas turbinas hidrocinéticas, que podem ser colocadas aí juntas, pequenas comunidades, e talvez até mesmo nas sedes de município, de modo a gerar energia confiável 24 horas por dia. Por meio da energia solar, também é possível abastecer com água potável comunidades isoladas do interior do Amazonas, e isso já é possível com esse equipamento aqui, que consegue bombear água do rio ou de um poço artesiano para abastecer pelo menos mil pessoas por dia. O sistema criado pelo IMPA já é utilizado em algumas comunidades aqui no estado. Você pode captar água de poço ou água de rio, essa água vem, tem uma pré-filtragem para tirar graveto, areia, essas coisas, e entra no equipamento, e um sistema de ultravioleta, de radiação ultravioleta, ele desintegra as bactérias. Então você tem 99,9% de confiabilidade de que esta água está potável. É uma maneira de libertar da falta de energia elétrica e de água potável as comunidades isoladas da Amazônia, e ainda os consumidores que, na capital, pagam altos valores nas contas. E na manhã de hoje, criminosos assaltaram uma agência bancária na zona centro-sul. Detalhe é que um dos assaltantes estava disfarçado de vendedor de salgados. Os detalhes deste caso com o repórter Juscelio Paiva. Bom dia, Priscila, foi isso mesmo, o assalto foi aqui em frente a esta agência do Bradesco, que fica na Casa Center, na zona centro-sul aqui da capital. De acordo com informações de testemunhas, dois assaltantes levaram o celular de um dos clientes que aguardava que a agência fosse aberta. Agora, o que chama a atenção, Priscila, é que, mais uma vez, um dos criminosos estava disfarçado de vendedor de salgados. E na fuga, ele deixou para trás isso aqui, olha, o isopor e essa vasilha com os salgados, que ele saiu cedo, né, para vender nesta manhã. Os policiais militares da 22ª SICOM estão, neste momento, na agência bancária, juntamente com policiais civis, conversando com o gerente para tentar levantar o máximo de informações que possa chegar aí na identificação desses assaltantes que fugiram aqui do local. Mais informações sobre esse caso de assalto aqui na frente da agência do Bradesco, daqui a pouquinho, a partir das 10h50, na programação do Agora. Eu volto com você ao estúdio. Muito obrigada, Juscelio. São 10 horas e 10 minutos em Manaus. O Boletim em Tempo Manhã termina aqui. Outras informações daqui a pouco, às 10h50, no programa Agora. Não sai daí. Música